Aula. Continuação. Continuação sobre produtos notáveis. Aula de número 57. Certo. Nossa última aula foi dia 11, né? De sexta-feira. E aí, eu tinha falado pra vocês antes, eu fui na quarta, eu fui na sexta-feira, foi na quarta-feira que eu tinha visto a videoaula, eu olhei o que eu tinha falado. Aí, eu falei pra vocês que ia colocar a atividade lá no Google Sala de Aula, eu falei pra vocês que ia dizer pra vocês após eu colocar a atividade na quarta-feira, depois da semana de avaliação e tal, lá você vai ter lá as questões da página que eu quero que vocês resolvam, página 94, questão 1, 2, 3, 4 e 6, certo? E hoje a gente vem pra página 95. Aí lá tem um tempo lá, eu vou pegar na próxima aula, na quarta-feira que vem, de hoje a oito dias, a 11h59 da noite, você tem até 11h59 da noite pra fazer essa atividade da quarta-feira, certo? Após isso, não dá mais pra resolver, certo? Aí, na página 95, nós temos aqui produtos notáveis e especiais, tá bom? Vocês abrem na página 95, o livro de vocês, e a gente vai fazer o estudo dessas coisinhas aqui. Produtos notáveis especiais. Aí vocês colocam a frequência, acho que eu não vou nem pedir pra colocar a frequência, tem três alunos, eu acho, dois alunos, o Yasmin e a Lídia. Provavelmente são só vocês duas que vão ter a pontuação máxima, naquele ponto, dois pontos extra, participação, ou seja, frequência, tem todas as frequências no mês, e é, apareceu um aqui, e o ponto dessa atividade aí, são mais dois pontos aí que vocês vão ter extra na média geral, né? Então, pessoal, o que é os produtos notáveis especiais? Vale lembrar pra vocês, de novo, que a gente viu a soma, o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, e o produto da soma pela diferença. A gente viu todos esses produtos notáveis aí, que ele vai trazer aqui nessa tabelinha, na página 95, certo? Ele vai trazer nessa tabelinha aqui. Não sei se vocês conseguem observar aí, dá pra perceber, essa tabelinha aqui, o lado esquerdo aqui é um roxo, lilás, o lado azul, azul marinho, azul escuro, azul claro, não sei, mais ou menos. Então, aqui ele vai apresentar, além do que a gente já viu, os produtos notáveis, a gente viu esse aqui, a mais b ao quadrado, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Aí, a menos b ao quadrado, que é o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Aí, a gente viu, a mais b ao cubo, que era o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado primeiro, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais três vezes o cubo do segundo, certo? E com A menos B ao cubo. É o cubo do primeiro, menos três vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos três vezes o cubo do segundo. Aí a gente viu esse aqui também, que é A mais B, vezes A menos B. Vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado, certo? Esses aqui, um, dois, três, quatro, cinco, esses cinco aqui, então os cinco primeiros que ele coloca aqui, deixa eu ver aqui, A mais B ao cubo, A menos B ao quadrado, A menos B ao quadrado, aí A mais B vezes A menos B, esse aqui, né? Aí depois ele vem A mais B ao cubo, aí tem um errozinho aqui que ele não colocou três, né? aqui no primeiro, é A elevado a três, não colocou, mais três A, B, mais três A, B ao quadrado, certo? Mais B ao cubo, eu botei P3 aqui, né? Eu não estou confiando nessa metade a mim que ele colocou, né? Deixa eu colocar aqui a anotação mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, certo? Certo, certo? É, aqui não tem três, não. Aqui é só B ao cubo, B ao cubo. Pronto. Certo? Esses produtos notáveis já rolam desde agosto, né? Finalzinho de agosto para agora, setembro, a gente já está encerrando, né? A questão 23. Então o que acontece? Ele vai trazer um novo produto notável para a gente. Ele chama de produto notável, notáveis especiais. São quais? Eu vou colocar aqui o primeiro, né? Vou dar um triângulo aqui, eu vou colocar assim, ó. Quadrado. Quadrado. Da soma. De três termos. Antes lá era dois, aqui vai ser três termos. Certo? Então como é que a gente vai resolver isso? Vai ser algo assim, ó. É A mais B mais C, não são três termos? É ao quadrado, certo? E como é que a gente vai desenvolver isso aqui? A gente vai ver agora, certo? Vou colocar aqui. Vou pedir para você tirar logo o print aqui, para que eu desenvolva. Até desse aqui, que... Por isso que é bom a gente estar sempre escrevendo, sempre relembrando, sempre revisando isso aqui. De vez ou outra você esquece aqui, por exemplo. Eu coloquei três aqui, porque eu fui na ideia de que o coeficiente é três, três, e aqui era três. Mas não é. Esse cubo aqui, que é o cubo, é um. Quando não vem é um. E esse aqui também vai ser um. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Aqui é um e aqui também vai ser um, né? Menos um que fica um sinal negativo. Quando é menos. Fica assim, mais, menos, mais e menos. Sempre é bom você estar reescrevendo esses produtos contábeis, para você não esquecer. Você não errar, né? A parte dessa ferramenta matemática. Tá bom, pessoal? Posso apagar? Se você tem todas as anotações aí, vai ficar mais fácil para você, para o sobemestral, certo? O simulado caiu polinômio, né? Caiu o soma de polinômio, acredito eu. O valor numérico de polinômio, certo? E as operações de polinômio. Então, você fez tudo aquilo lá. Eu não coloquei divisão de polinômio. Eu posso até estar começando a ler agora e ter colocado. Não lembro de ter colocado divisão de polinômio. Porque é uma ferramenta mais complexa, né? Uma coisa mais elaborada. Mas, no trabalho que vocês vão fazer, tem divisão de tempo. Não tem divisão de tempo. Aí a gente passou aqui para produtos notáveis. Então, provavelmente, a prova da minha mestral vai ser sobre isso aqui, né? Produtos notáveis, porque já é muita coisa, né? E a questão das fatorações aqui que a gente vai fazer. Tá bom? Então, vamos aqui desenvolver aqui essa parte aqui, certo? Vou apagar, que eu acho que já deu tempo de vocês copiar. Pode apagar, né, pessoal? Vou fazer só o cabeçalho aqui. Aí eu vou falar sobre isso aqui, ó. Eu vou começar daqui para ficar mais organizadozinho, né? Quadrado da soma de três termos. Eu vou colocar aqui a mesma coisa. Aí a gente desenvolve aqui o raciocínio. Eu vou desenvolver, eu vou resolver mesmo aqui a conta, só isso aqui. Os outros eu não vou desenvolver, não, certo? Eu já vou colocar direto a fórmula para você. Então, como é que vai dar isso aqui, ó? A mais B mais C ao quadrado. O que é que ele faz? Ele pega, gente, e considera esses dois termos aqui, ó, o A mais B, como um termo só. Certo? Então, ele transforma isso aqui nisso aqui, ó. Vê se você me entende, ó. Ele diz que vai ficar, ó, A mais B que é o primeiro. Ele transforma os três termos em dois. afinal de contas. Aí é o quadrado, né? E quando eu tenho dois termos, assumo de dois termos ao quadrado, eu faço aquele quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro e o segundo mais o quadrado segundo. Certo? Então, eu vou resolver isso dessa forma. Esse aqui é o meu primeiro termo. Então, vai ficar A mais B ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo que é A mais B vezes o segundo que é o C mais o C que é o segundo ao quadrado. E aí, ó, deixa eu continuar aqui para a ideia aqui. Aí vai ficar assim, ó, A mais B mais C ao quadrado. Deixa eu fazer com um pouco maior. A mais B mais... Só me fala uma coisa aí. Se essa minha iluminação aqui está legalzinha que eu mudei de posição, que os alunos estavam reclamando, estavam dando um reflexo aqui no cantinho aqui e num buraco aqui por aqui, tá? Para vocês me... Aqui por aqui, por cima. Não sei se tem uma mancha branca, né? De reflexo. Se tiver, vocês me avisem. Se tiver dando para ver o quadro inteiro, perfeito. Coloca aí no chat. Alguém fala aí para mim. Quer saber? Ó, esse cara aqui é A mais B ao quadrado, né? Então, você vai desenvolver de novo aqui, ó. A ao quadrado mais 2 da B mais B ao quadrado, porque é o quadrado da soma. Aí você repete o resto, ó. Mais 2 vezes A mais B vezes C mais C ao quadrado. Tá? Aí, como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Aí você faz só a multiplicaçãozinha aqui, ó. E organiza aqui a situação aqui desse coeficiente, ó. O A ao quadrado eu vou repetir. O 2AB eu vou repetir. O B ao quadrado eu vou repetir. Aí aqui chega o seguinte, ó. É 2 vezes A, ó. Deixa eu ver se tem aqui, ó. É 2 vezes C A e 2 vezes C. E aí ainda tem a multiplicação pelo C, entende? Então, eu vou primeiro resolver com 2, ó. 2 vezes A vai ficar 2A. 2 vezes B vai ficar 2B vezes C mais C ao quadrado. Certo? Esse pedacinho aqui, ó. Veja que é o 2 que está multiplicando esse 2 e o C também. Mas eu vou multiplicar 1 por vez, tá certo? Vai ficar melhor. Aí, eu vou chegar nisso aqui, ó. A mais B mais C ao quadrado igual ao quadrado. A ao quadrado mais 2AB. Isso aqui me mexe. Aí vem aqui, ó. Agora eu vou pegar o C e vou multiplicar o 2A e vou multiplicar o 2B. Vai ficar assim, ó. Mais 2AC mais 2BC mais C ao quadrado. Aí preste atenção aqui, ó. A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. Eu vou pegar esses três termos ao quadrado e vou colocar tudo num lado. A mais C mais C ao quadrado. Vou colocar assim, ó. A ao quadrado mais C ao quadrado mais C ao quadrado. E aí eu vou juntar esses caras aqui, ó. 2AB 2AC 2BC Percebe? Tudo são iguais? Então eu vou colocar mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Só que tem um detalhe. Se você olhar no livro ele não tá assim. Ele vai estar assim, ó. A mais B mais C ao quadrado. Ele vai estar assim, ó. Olha só que interessante, ó. Peraí, peraí, peraí. Ele vai estar assim, ó. A mais B mais C aqui já é a forma, certo? Vai ser igual A ao quadrado mais C ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais AC mais B. Ele coloca o 2 aqui em evidente. A gente vai... Ele fatorou aqui, certo? Então a fórmula é essa para o quadrado da soma de 3 termos, certo? Se você olhar na filhinha aí na página 95 lá em cima A mais B mais C nesse retangulinho aqui, ó. Tá dando pra ver aqui, tá certo? Aí a fórmula é desenvolvida é membrada aqui, né? Com o nosso produto contato, tá certo? Professor, eu tenho que saber esse desenvolvimento aqui é ideal, seria, né? Seria ótimo se você conseguisse provar e chegar nas formas para que você não tenha por exemplo, aquela que eu coloquei lá A mais B ao cubo e A menos B ao cubo aquela fórmula lá provavelmente eu desenvolveria, né? desenvolveria rápido para ter certeza para não fazer para não cometer nenhum erro, né? Como colocar um coeficiente que não é o coeficiente ou um sinal que não seja o sinal correto porque você esquece de fato a gente passou aqui uma semana sem ver isso aqui e até eu já esqueci, né? Aquele termo lá do final então o ideal é que você saiba não decorar isso aqui, né? Igual o filho decorei as formas e coloquei aqui mas que você saiba desenvolver seria ótimo, né? Mas aí já é outro cliente já é outra situação que já não faz parte da não faz parte de mim, né? do meu querer, tá certo? Se você quer decorar você decore é melhor saber isso aqui do que não saber tá bom? Aí depois disso aqui você tira o print aí eu vou colocar a soma do cubo de dois termos e a diferença do cubo de dois termos certo? Eu acho que a gente começa a fazer algumas questõezinhas acho que sim a gente vai resolver questões da 96 e vamos até o horário que der aí da aula tá certo? Então copie isso aí se você quiser colocar copiar só isso aqui também clica seu critério né? Se você não quiser colocar o desenvolvimento ele colocou o desenvolvimento aqui pela demonstração que eu fiz e pelo dispositivo prático tá? Esse pelo dispositivo prático aí eu não vou desenvolver certo? Eu vou desenvolver só o método mesmo que a gente faz demonstrativo né? Do lado esquerdo porque se for dispositivo prático eu vou ter que fazer isso aqui de extensão vocês estão copiando já copiaram eu vou ter que fazer isso aqui ó vai dar um trabalheiro medonho né? Ele não faz isso ele não multiplica A mais B mais C vezes A mais B mais C né? Porque não é o quadrado eu multiplicaria duas vezes aí eu não vou fazer porque vai desprender muito tempo vou multiplicar A vezes A A vezes B A vezes C depois B vezes A depois B vezes B depois B vezes C aí depois eu chego aqui no C vezes A C vezes B C vezes C então eu não vou até porque eu já fiz já várias vezes esses dispositivos não adianta né? Então o que importa pra gente é essa essa ideia aqui tá bom? É essa ideia aqui da foto certo? Aí eu vou apagar posso apagar aí pessoal? vou colocar a soma do cubo e a diferença do cubo de 2t deixa eu olhar o que vocês colocaram aqui no chat aí chegou mais gente aqui ó deixa eu ver aqui a frequência aqui é pronto legal pronto vamos nós né? pode apagar né pessoal aí pode? eu vou lá quem respondeu então ó é eu vou aproveitar aqui agora agora a gente vai ver aqui isso aqui era o quadrado quadrado a soma de 3t né? agora a gente vai fazer a soma do cubo de 2t aí olha aqui a ideia e aí é bem interessante a gente voltar aqui algumas páginas e ver o seguinte ó lá na página 92 ele chama cubo da soma de 2t né? cubo da soma aqui ele diz que é a soma do cubo de 2t tá certo? então vai ser algo assim ó a mais b ao a a ao cubo mais b ao cubo né? que é a soma do cubo de 2t aí o cubo da soma seria quem? ó esse aqui é diferente o cubo da soma é a mais b ao cubo né? esse aqui é o cubo da soma esse aqui é a soma do cubo esse detalhezinho é bem bem complexo eu gosto de cobrar isso em questão né? principalmente em vestibulares no Enem entre outras coisas então esse caso aqui a gente vai desenvolver assim você vai você vai quebrar ele em a mais b e você vai multiplicar ele por a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado certo? e quando a gente fizer a diferença do cubo de dois termos a fórmula é essa né? é o da tabelinha aí de vocês aí aí eu tenho agora é a diferença do cubo de dois termos é parecido é parecido com isso vai ficar a ao cubo a diferença é menos né? b ao cubo menos b ao cubo aí como é menos você vai pegar a menos b e vai multiplicar por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado é o inverso de lá né? aqui era mais aqui se torna menos aqui era menos aqui se torna mais essa aqui é a fórmula da diferença do cubo de dois termos tá certo? pronto esse aqui são os dois aliás os três últimos né? esse mais esse mais esse certo? então o que que a gente tem? a gente tem é o quadrado da soma de dois termos é o quadrado da diferença de dois termos a gente tem o cubo da soma de dois termos a gente tem o cubo da diferença de dois termos a gente tem o produto da soma pela diferença a gente tem o quadrado da soma de três termos a gente tem a soma do cubo de dois termos e a gente tem a diferença do cubo de dois termos então nós temos aqui oito formulazinhas aqui de produtos notáveis e repito é de uma eficácia, essa ferramenta matemática, embora seja bem complexa, porque é muita letra, muita forma, muito detalhe, embora tenha uma choradeira medando os alunos, eu até entendo, eu entendo, certo? A angústia, a aflição, porque se for aquele aluno que pega no caderno só para a quarta, para a quinta e para a sexta, aí essa aflição vai segui-lo até ele um dia cair na real de que ele precisa estudar essas coisas. Aí, você se dedica, você aprende. Se você não se dedica, você não aprende. Eu, na época de vocês, eu estava no... O meu ensino fundamental foi péssimo, eu não gosto de falar da minha vida, dar exemplo do meu caso, porque foi um período que, primeiro, eu estudei em escola pública, e aí teve um secretário que inventou um negócio de aceleração, para o aluno foi uma maravilha, eu era atrasadíssimo, eu estava da quinta, passei para o oitavo, então pulei aí um monte de hipóteses, parece mentira, mas na época, na época, o governo, o secretário do Estado de Educação, aprovou essa coisa aí, um negócio de uma aceleração, uma coisa lá, uma esculhambação, para melhor dizer. E aí, eu não aprendi isso aqui não, não aprendi não, isso aqui não, porque eu não enxerguei nem a ver, tá bom? E aí, eu fui sentir falta disso aqui no ensino médio, e aí, do ensino médio, eu fiz praticamente o que eu fazia no fundamental, pegava e nem ligava, não estudava e passava o que tinha que passar mesmo. E aí, depois, eu tive que sentir, precisei novamente para o vestibular, aí no vestibular já tinha outra maturidade, a tua ideia na minha cabeça, ralei muito para conseguir aprender as coisas, e quase que eu não passo nos cursos que eu pretendia, porque meu nível era também muito, muito baixo, por conta dessa coisa aqui, não tem algo, pessoal, que possa terminar certo, iniciando errado, não. Não tem como uma coisa terminar certa começando errada, não, não tem, não tem, não existe isso, não. Só se for um, só Deus que faz isso, o milagre de Deus, que pega aquele, o pecador que pega o, o da margem da sociedade, o poxa doente, e faz o milagre, só ele. Mas, eu ralei muito, então, vocês precisam ter essa noção de tempo, tá certo? Então, vamos aqui, já, tem muitas delongas aqui, resolver esse passo a passo da página 96, e aí a gente continua aí, a aplicação, vamos ver onde é que a gente chega, tá bom? Então, a gente vai utilizar hoje, esses três carinhas aqui, tá bom? Para a gente, tá bom? Eu não sei se tem alguém copiando ainda, deixa eu apagar esse final aqui, aí eu vou, eu vou para a página, página 96, vou resolver a questão 1 do passo a passo, certo? Questão 1 do passo a passo. Pronto, aí a questão 1, se vocês já estiverem aí, já pode ir já, eu não vou falar, não vou falar de fatoração agora não, vou resolver o exercício, né, tá chegando mais alunos aqui, olá, legal, Guilherme, e a Ana Beatriz, muito bem. Certo? O pessoal que entrou agora, eu falei no início da aula, que tem uma atividade no dia de sala de aula, para vocês resolverem daqui para a próxima quarta-feira, para vocês terem tempo suficiente. São 5 questões, você tem 8 dias, então, se você quiser fazer uma questão, meia questão por dia, você consegue entregar na quarta-feira, até porque eu vou receber até 11 horas e 59 minutos da noite, tá bom? Na quarta-feira, tá certo? Pessoal, essa questão da página 96, ele pede para fazer o quê? Utilizando os conhecimentos adquiridos a respeito de produtos notáveis especiais, determina. Aí ele traz isso aqui, olha que engraçado. Eu vou fazer, eu vou fazer de dois métodos, de duas formas, como eu estou sempre fazendo para vocês aí. Eu faço daquela forma que o aluno não sabe nada, né, e não aprendeu nada, e eu faço da forma daquele aluno que ele aprendeu a formulazinha e tal, e ele desenvolve de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz. Mas vamos lá, a gente faz os dois métodos. Se você, porventura, pegar uma expressão dessa aqui, numa prova aí de bimestral, você vê aqui que você tem dois polinômios, um binômio, e um trinômio, e aqui você tem a multiplicação. Então, é coerente o aluno, por mais que ele não saiba nada, professor, eu tirei, vocês não vão dar essa desculpa, eu já vou cortar logo o barato de vocês, professor, minha nota foi lá e pra baixo porque era fórmula demais, esquece, dá pra fazer sim as fórmulas, certo? Então não tem essa desculpa não, porque você não estudou mesmo, certo? É melhor falar a verdade do que mentir. Ó, você pega esse primeiro termo e multiplica por esse, depois você vai pegar o mesmo, vai multiplicar pelo terceiro, e o mesmo pelo, perdão, o primeiro por esse aqui, aí depois o mesmo pelo segundo e o mesmo pelo terceiro, você tem três termos aqui, tá? Aí vamos com calma aqui, quando você faz isso, você tem 2x vezes 4x2, aí você escreve aqui, aí você vem pra cá, 2x vezes menos 6, aí você vai ter mais 2x vezes menos 6x, aí depois você vai pegar 2x vezes 9, mais 2x vezes 9, esse aqui é o método daquele aluno que não sabe de nada, né? Depois que você terminou 2x, você vai pro 3, que é esse camarada aqui, 3 vezes isso aqui, 3 vezes esse outro aqui, 3 vezes esse outro aqui, sempre você vai fazer assim, aí você vai fazer, vou fazer até de azul, mais 3 vezes 4x2, mais 3 vezes menos 6x, né, 3 vezes menos 6x, mais 3 vezes 9, né? E aí, professor, terminou? Terminou não, esse método aqui é o mais trabalhoso, né? É o método do aluno que não entende aqui as fórmulas, que não sabe as fórmulas, que não lembra da fórmula, então eu tô fazendo pelo braço mesmo. Aí você sabe multiplicar, então você vai multiplicar esses dois termos aqui, né, e esses dois termos aqui. Lembrando que quando a gente fez multiplicação de polinômios, a gente separou, certo? A gente separou as letras de um lado e os números do outro. Eu vou fazer isso pra gente relembrar lá aquela ideia dos polinômios. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 4, vezes x, vezes x2. Isso aqui é esse primeiro aqui, ó, tô organizando letra do lado e número do outro. Mais, aí eu vou pegar o 2 e menos 6, vai ficar 2 vezes menos 6, vezes x, vezes x. x vezes x, as letras, né? Aí esse aqui, como só tem um número, eu vou colocar só assim, mais 2 vezes 9 e o x depois, né? Esse cara aqui, ó. Tá bom? Aí eu venho pra cá, mais 3 vezes 4, x2. Já tá organizadozinho, né? Esse azul aqui, ó. Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Mais 3 vezes 4, x2. Esse aqui já tava organizado. Esse aqui também já tá organizado, mais 3 vezes menos 6, vezes x, mais 3 vezes 9, mais 3 vezes 9. Pronto. Aí você faz a continha agora, ó. 2 vezes 4, dá 8. Vai ficar 8, vezes x, vezes x2, fica x³. Por que fica x³, professor? Porque aqui é 1, o expoente é 1, mais o outro expoente, que é 2, mais o outro expoente, que é 2. Certo? O outro expoente é 2. Aí você vem pro próximo, ó. 2 vezes menos 6, vou colocar o sinal aqui negativo, que você sabe que vai ficar negativo aqui, né? Vai ficar menos 12, vezes, aí x vezes x, você coloca x, que é a base, e soma esses expoentes, que quando não vem é 1. Vai ficar 1, mais 1. Certo? Eu tô fazendo bem beabá mesmo, bem passo a passo, pra gente pegar no trampo de novo em relação a esses aqui, a produção autospável. Aí aqui, ó, você vai fazer 2 vezes 9, que dá 18, vezes x. O x tá sozinho, deixa ele lá. Mais 3 vezes 4, 12, vezes x². Só tem esse x², porque você repete. Aí aqui você sabe que vai dar menos, né? Porque tem negativo aqui, aí fica menos 3 vezes 6, dá 18, e só tem o x, mais 3 vezes 9, 27. Vai vendo a trabalheira aqui, quando o aluno não pega as coisas. Direito. Aí, continuando aqui, ó, você vai organizar agora os expoentes, né? Você vai pegar aqui, 8x³, que é a soma desses aqui, né? menos 12x², que é 1 mais 1, mais 18x, que é esse cara aqui, mais 12x², que é esse aqui, menos 18x, mais 27. Agora, você vai agrupar os semelhantes, tá? Você tem que olhar e ver que eu só tenho um termo x³. Os outros é ao quadrado, aqui é 1 ao quadrado, aqui é 1. Então, eu vou ter que repetir esse camarada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Não é atrapalhando aqui, se atrapalhando aqui. E esse negócio aqui que eu fiz aqui, esse chuveirinho aqui, eu vou apagar também, ó. De azul. Você vai lembrar que eu vou multiplicar esses caras aqui, né? Aí vai ficar assim, ó. Não tem ninguém aqui com x³, eu vou repetir. 8x³. Aí, ó, percebe, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, que é x², e esse outro cara aqui que é x². Só que, ó, o detalhe, ó, ele tá negativo aqui e ele tá positivo aqui. O que que acontece, professor? Isso aqui dá zero, ó. Né? Isso aqui dá zero. Aí, olha o termo aqui, ó. Olha esse termo aqui, ó. 18x. E aqui, menos 18x, ó. Mais 18x, menos 18x, dá zero também, né, professor? Dá zero, elimina, cancela. Aí vai sobrar só quem, ó? Só o 27 lá no final. Aí, mais 27. Aí, a conta é isso aqui, né? A conta acabou aqui. Acho que não precisava nem ter pagado aqui, né? Tipo aí, pra colocar aqui no meu, pra começar a estudar e perceber. Olha o que que eu fiz aqui. Tá? Olha o que que eu fiz aqui. Um catatal medonho, uma conta medonha, porque eu não sei, eu não lembro, eu... Acontece, pessoal. A gente... Eu embaraço as formas, eu não sei o que é que eu tenho que usar. Eu não consigo nem enxergar se eu vou usar aquele produto notável. Aí você faz na marra. Vai no peito e na raspa, né? Agora, como ele falou a questão, é... Utilizando os seus conhecimentos adquiridos a respeito de produtos notáveis, especiais, então, ele já deixa bem claro. Você tem que utilizar os produtos notáveis especiais. Então, você vai lembrar daqueles que a gente já fez. O cubo de três termos, a soma... Perdão. A soma... Quadrado da soma de três termos, né? Aí você vai pra aqueles outros lá. A soma do cubo, a diferença do... E vai vendo. Vai ver o que que encaixa aqui. Em primeira mão, eu vou deixar assim. Isso não tem no livro? Não tem no livro. Se eu for olhar aí, ele utiliza a fórmula. Essa fórmulinha lá. Aí eu vou fazer assim a fórmula e vou fazer... com a fórmula. Aí vocês escolhem a melhor opção pra vocês estudarem. Ah, professor, essa daqui dá mais trabalho, mas em compensação, eu consigo resolver, porque não preciso aplicar a fórmula. Então, seja feliz, né? Eu sempre digo pros meus alunos. Qual é a melhor maneira de resolver as questões? É a maneira que você sabe. Né? É a maneira que você sabe. Tudo bem? Eu não tenho problema, não. Agora, claro que esse método aqui você tem que ter mais atenção, ter mais multiplicação, ter mais manipulação matemática. Aí, geralmente, a gente cai no descudo, esquece um sinal, esquece uma besteira, esquece a multiplicação aqui errada, faz uma coisa que meia... fora da regra matemática, aí vai comprometer todo o cálculo, né? Tá certo? Mas... é o que eu digo, né? Você escolhe aí a melhor opção. Aí já não sou eu, eu gostei, né? Meu trabalho é apresentar aqui as maneiras, né? As N maneiras pra vocês resolverem. Tá? Quando vocês... Pronto, o pessoal tá dizendo aqui que já pode apagar, é isso mesmo? Pode ir? Tiraram o print aí? O que eu acho mais interessante, pessoal, assim, eu não gosto muito de elogiar, não. A Bíblia fala que aquele que elogia, ele armou a rede aos seus pés. Mas, embora a gente esteja passando essa situação de aula online, embora o conteúdo não seja fácil, eu nunca falei que o conteúdo é fácil, que o ensino é fundamental, principalmente a parte de áudio, mas tem aluno que tá conseguindo acompanhar, né? Tem aluno que tá conseguindo, pelo menos, tá acima da média e tal, e não só por nota, né? A gente analisa toda a questão, participação, né? Toda essa avaliação é feita de vocês, né? Em relação a isso. Então, tá dando certo, ao meu ver, né? Embora tenha aí uns... Alguns alunos que estejam aí um pouco na média ou abaixo da média, mas eu acho que tá dando pra gente tirar de letra essa situação aqui, tá bom? Vou apagar e vou aplicar a foto, tá certo? Vou apagar e vou aplicar a foto. Olha só, vai vendo aqui a situação. Se bobear, eu resolvo com a forma só nesse pedacinho aqui, certo? Se bobear. O que acontece aqui, pessoal? Você olha pra essa equação aqui, pra esse sistema, e você vai pensar, ixi, o que que eu vou aplicar? Em primeira mão, você já elimina a soma, né? O quadrado da soma de... O quê? Já terminou? Não acredito. É... Acabou mesmo, ó. Vale, né? Mas tudo bem, né? A gente fez aqui o método mais trabalhoso, né? E eu já tinha dado a introdução dos produtos montáveis, a aula passou muito rápido, ao meu ver, né? Mas tudo bem, tá tudo tranquilo. Amanhã, a gente tem outro encontro, eu vou resolver, eu vou continuar persistindo na ideia de resolver sem fórmula, né? Professor, todas essas formas que o senhor falou desde agosto até agora, se a gente não quiser utilizar, a gente não utiliza, não utilize, meu filho. E você sabe resolver sem a fórmula, que é o jeito que eu tô fazendo, por mais que seja trabalhoso, você vai e resolve, tá bom? Então, amanhã, a gente vai continuar essa mesma ideia, eu vou fazer sem a fórmula, eu vou fazer com a fórmula, e aí você tira as suas próprias conclusões, tá bom? Tchau, pessoal, obrigado pela atenção, e até amanhã, se Deus quiser.